E no 2, 0, 1, quaternário, tá? Vou teger nessa posição, tá? Quaternário. A CIDADE NO BRASIL A passagem do baixo. A passagem do baixo. O Fórmula da Regência, e a princípio, bravo por conjunto, muito bom. O Fórmula da Regência é um treinamento 100% online. E é um treinamento 100% voltado para o inário. 100%. Vejam aqui comigo. Esse hino tem algumas questões. A primeira frase dele, segunda, vamos dizer assim, primeiro pentagrama inteiro, e o segundo inicia no primeiro tempo, a frase. E logo no coro ele inicia no quarto tempo. São entradas diferentes. Existem entradas que entram no primeiro tempo, no segundo tempo, isso a gente trabalha mastigadinho no Fórmula da Regência, tá bom? Inclusive, os alunos do Fórmula da Regência, que já migraram para o 2.0, que é uma regravação com conjunto, assim, muitas das aulas com conjunto, podem comentar para quem ainda não conhece o que vocês estão achando, tá bom? Então, vamos lá.